Galera, quer comprar Coins de um jeito barato, seguro, rápido e confiável? Entre agora no site FIFA Coins Comprar, galera. Eles aceitam boleto, cartão de crédito, transferência bancária e Paypal. E detalhe, suporte em português. O link tá aqui na descrição. Bora lá comprar e montar o time dos sonhos, galera. Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games. E hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 16. E hoje, pra abrir packs nessa semana, Toti. Hoje vamos abrir packs de 100 mil coins. E eu quero agradecer mais uma vez vocês por ajudarem com o likezinho. No último vídeo vocês foram espetaculares, galera. Mais uma vez, batemos 4 mil likes no vídeo de abrindo packs. E estamos aqui, como prometido, pra abrir os packs de 100 mil coins hoje. Temos 5 packs de 100 mil coins. Vamos abrir aqui. E hoje, daqui a pouco, galera, quando eu estou gravando esse vídeo, faltam poucos minutos para serem lançadas as cartinhas do Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, galera. Então, provavelmente teremos promoções de packs. E se batemos 4 mil likes nesse vídeo também, eu prometo que vamos vir aqui abrindo packs de 100 mil, de 50 mil, ou de qualquer outra promoção que estiver aí no mercado. Beleza? Conto com o seu likezinho e bora lá abrir o nosso primeiro packzinho, galera. Estamos aqui, ó. Vamos abrir com o FIFA Points hoje. 2 mil FIFA Points. Vem. Vem, Yei. Hoje é a hora. É a hora, Yei. É a hora, pai. Vamo, Yei. Vamo. Packzinho de 100 mil coins. Vai, filha. Vai, filha, mano. Uma lava, velho. O Alaba. O Alaba, nem sei se ele desvalorizou muito. Mascherano, Aduris, Darmian e um monte de outras cartinhas meia-bocas aqui, galera. Quando eu avei um packzinho de 100 mil, eu fico até sem gás, galera. Primeiro packzinho, veio só os jogadores meia-boca, galera. Mas vamos ver. Nós temos mais 4 packzinhos. Bom, galera. Nosso segundo pack, o primeiro, veio o Alaba, galera. Agora temos mais 4 packs, galera. Vamo, vamo, gente. Mete o dedo nesse like aí, galera, que agora vai vir, galera. Vamo que vamo, filho. Vamo, filho. Vamo, Yei. Mano, vamo. É agora, mano. O Pogba. O Pogba pra fechar. Puta merda, velho. Van Persie, não, cara. Ruiz, Drogba, Strothman. Meu Deus, mano. Casimito, galera. Meu Deus do céu. Bolasier. Senhor amado, cara. Segundo packzinho. E veio o Van Persie, galera. Van Persie é pra acabar com todo o queijo de Minas. Bom, galera. Nosso terceiro pack. Até agora, um Alaba e um Van Persie, galera. É agora, pai. É agora, pai. É agora, pai. Vamo, filho. Vamo. Deuses do futebol. Mandem uma carta pra gente, galera. Manda uma. Manda uma. Porra. Vamo, Crocô. Tá lá, velho. Veio um Legend, mano. Veio um Legend nessa porra. Chupa, porra. Chupa, porra. Vamo, caramba. Vamo, Crocô. Eu falei pra vocês, galera. Eu falei nessa porra. Vem um Legend, cara. Meu primeiro Legend em todas as histórias do FIFA. Tá lá, velho. Vamo, Crocô. Tá lá, mano. Legend Deco. Boa, velho. Depois eu vou ver quanto ele tá valendo. Cavani. E não veio mais nada. Galera, tirei um Legend, galera. Meu Deus do céu, galera. Deixa eu dar uma olhada quanto que tá valendo o Decão da massa. Tomara que ele esteja valendo um pouquinho mais, né, galera. Vamos ver aqui, comparar preço. Opa, galera. 370, 350. Bom, galera. Temos só 5 Decos no mercado e nós tiramos um Deco, galera. Tiramos um Legend. Porra, vale seu like. Vale seu favorito aí, galera. Tiramos um Legend, galera. Tiramos um Legend. Bom, galera. Faltando dois pequezinhos. Tiramos um Deco Legend, galera. Deco Legend, galera. Porra, foi foda. Foi foda. E não faltam dois pecs, galera. Tenho fé que vai vir um azulzinho ainda, galera. Tenho fé que vai vir um azulzinho ainda. Vamo, filho. Vamo, filho. Já veio um Deco. Já veio um Deco. Manda um azulzinho. Manda. Um azulzinho, pai. Meu Deus, mano. Coqui. Opa! Ainda veio um informe, velho. Boa, velho. Boa, velho. Mano, deixa eu ver aqui, ó. Pise, mano. Pise é pra acabar, mano. Deve valer 10 mil esse filha da mãe. Deixa eu dar uma olhada ali. Quanto que vale esse pise aqui, galera? Mano, tiramos um informe. Ah, nossa, velho. Vamo ver aqui. Listar no mercado. Comparar preço. Opa! Ah, não. 15 mil. Ah, tá. Pelo preço mínimo. Mas, galera. Mais um informe. Um Alaba. O Deco. E esse informe, galera. Esse vídeo tá power, velho. Boa, Crocô. Último pequezinho, galera, desse vídeo. Mano, tiramos o Deco, velho. E agora eu tô sentindo que vai vir uma boa, galera. Vem o Iniesta. Ou o Modric. Ou o Pogba, galera. Vamos. Vamos, Crocô. Vamos, Crocô. Vamos, Crocô. Último pequezinho, galera. Último peque, mano. Vamos, velho. Vem um azulzinho. Vem um azulzinho. Vem. Puta, que é um parola. Outro informe, velho. Porra. Tá lá, velho. Mano, Cross, Alaba e mais um Sorrentino aqui em informe, galera. Mano, esse pack open foi muito louco, hein, galera. Tiramos um Legend, dois informes e o Alabinha, velho. E o Alaba, galera. Pô, valeu a pena. Deixa eu ver o que tá valendo esse informe aqui, galera. Deixa eu dar só uma olhadinha. Dez mil também tá no mínimo. Mas, galera. Já valeu a pena. Esse vídeo vale o seu like. Não veio uma cartinha azul, mas veio o Legend. Veio o Legend Deco, galera. Porra. Fera demais, galera. Fera demais. Conto com o likezinho de vocês aí, galera. Pra fortalecer. Temos promoções aí mais pra frente. Hoje sai Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu vou voltar com vídeos aqui, galera. Com certeza. Vamos tacar o dedo nesse like aí. Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola aqui no FIFA, já mete o dedo no botão inscrever-se aqui pra não perder mais nada. Conto com vocês. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, galera.